E direto aqui da Cienza Farma, a farmácia de manipulação, que hoje a gente vai trazer novidades para vocês, como toda semana. Eu estou aqui com a Clarissa Mendes, que é farmacêutica aqui da Cienza Farma, uma das notas. Mas antes, Clarissa, de nós falarmos do nosso assunto de hoje, eu quero dizer, porque eu adoro dar o meu depoimento para as pessoas, nós falamos na semana passada, do Miracle, que faz um efeito cinderela na gente por seis horas. Tu coloca só uma gotinha, quero falar assim, gente, que eu estou usando, estou amando de paixão. É maravilhoso. E eu acho que isso é importante a gente dar esse feedback, não é, Clarissa? Isso mesmo. Porque vocês sabem que não é tudo que eu uso e tem coisas que eu não gosto de usar. E esse aqui, assim, eu super aprovei, amei de paixão. E esse frasquinho aqui, a gente usa um pouquinho, é uma gotinha, então ele dura uns cinco meses, segundo a Cláudia. A Cláudia que falou comigo não é, ele dura uns cinco a seis meses e as pessoas me perguntaram muito do valor, porque achavam que era muito alto. Eu posso dar o valor aqui, não é, Clarissa? Claro, claro. O preço normal dele, gente, é 168 reais. No mês de outubro, ele está com preço promocional de 139 reais. Clarissa, e falando ainda em Miracle, o Miracle também, ele funciona muito bem para quem não quis ainda fazer o motox, não é? Ou já está com o seu motox vencido. Isso, na verdade, existem aquelas pessoas que têm uma certa resistência com procedimentos, então ele funciona como um botox instantâneo. É o chamado efeito cinderela. Exatamente. E assim, ó, resolve. Vamos ao assunto de hoje. A que daí, Clarissa? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do C2. O C2, ele é um nutracêutico que ele vai diminuir o desgaste das articulações. Ele vai agir no sistema imunológico, vai diminuir esse desgaste, vai diminuir dor, aumentar o conforto. Então, assim, ele é muito indicado para osteoartritis e para aquelas pessoas que fazem exercícios físicos regularmente. Por quê? Ele vai reduzir o desconforto nas articulações. Como é que ele agiu, Clarissa? Então, o C2, ele vai agir no sistema imunológico, diminuindo, assim, a degradação das articulações, tá? E assim, diminuindo a dor, o desconforto, tá? É importante salientar, Carmen, que o seguinte, existem vários tipos de colagem, tá? Os mais comuns, o 1 e o 3 para pele, né, tecidos. E o 2, que no caso é o C2, para as articulações. Então, ele vai agir diminuindo esse desconforto, essa degradação das articulações. E ele vem em forma de cápsulas? Isso, é uma cápsula pequena. Tu toma uma por dia? Uma ao dia, 40 miligramas ao dia. Ele tem uma eficácia duas vezes maior que a chondroitina e a glicosamina. Que são os ativos mais utilizados, né, para esse tipo de... Me diz uma coisa, Clarissa, a gente toma essas cápsulas, pode tomar elas também como preventivo? Ou tu toma só depois que tu já começou a sentir a dor? Não, de forma alguma ela age. O C2, ele tem ação preventiva e também como um tratamento. Vai clicar. É maravilhoso. E dá para começar a tomar a partir de que idade? Não tem idade. Por exemplo, se a pessoa faz o exercício físico, é uma pessoa ativa, é uma pessoa que faz exercícios pesados, né, pode utilizar. Não tem idade. A parte é... Faz adulta. Sim, então, os ativos 20, 30 anos, a gente começa a tomar e acaba prevenindo todo esse desgaste. Exatamente. Claro que não é. É maravilhoso. Então, mais uma super novidade aqui, que você encontra na Cienza Farma. A Cienza Farma, que passou a ser a nossa farmácia de manipulação do coração, não é? E aqui a gente encontra profissionais especializados, super qualificados. A Cienza Farma fica na Silva Jardim, entre a Felipe Neri e a Eudora Uberlink. Mas se você não puder vir até a Cienza Farma, você liga para a Cienza Farma, que ela vai até você. É isso aí para hoje. Semana que vem tem mais Cienza Farma, não esqueçam do Miracle, porque ele realmente é maravilhoso. Isso aqui vale ter na bolsa.